Amor Amor, quero sentir o teu perfume. Amor, quero curtir felicidade. Amor, quero sentir se tem ciúme. Amor, quero viver na amizade. A vida é festa, é alegria. Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar. O que nos resta é fantasia. Temos sossego, chamego, delícia e luar. Que, 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 oh, estrela do amor. Venha iluminar. A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar. Que, 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 oh, estrela do amor. É sol de verão. É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração. Amor, quero sentir o teu perfume. Amor, quero curtir felicidade. Amor. Amor, quero sentir se tem ciúme. Amor, quero viver na amizade. A vida é festa, é alegria. Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar. O que nos resta é fantasia. Temos sossego, chamego, delícia e luar. Que, 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 oh, estrela do amor. Venha iluminar. A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar. Que, 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 oh, estrela do amor. É sol de verão. É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração. Amor, quero sentir o teu perfume. Amor, quero curtir felicidade. Amor, quero sentir se tem ciúme. Amor, quero viver na amizade. Amor, quero dormir na amizade. A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Estrela do amor, vem iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão